Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Vertec. E o vídeo de hoje, pessoal, serve pra gente rumorar um pouquinho sobre esse evento da Motorola que vai rolar no dia 2 de agosto, tá bom? Na terça-feira, depois de amanhã, beleza? Onde, supostamente, eles vão apresentar o novo Motorola Razr, tá? Que estão falando que vai se chamar Razr 2022, alguma coisa assim. E o Moto Edge X30 Pro, que também pode vir a ser lançado globalmente como o Edge 30 Ultra, beleza? Então, assim, vou pegar algumas fotos que aparentam ser dos modelos que vão ser lançados, mas o foco hoje vai ser falar sobre o Edge X30 Pro, tá? O Edge 30 Ultra, pra ver o que a gente pode esperar desse dispositivo aí, já que ele tem mais informações vazadas do que o Razr 2022. Então, quer saber um pouquinho mais? Fica comigo logo após a vinheta. Pessoal, é o seguinte, montei esse mosaico aqui na minha câmera pra vocês verem o que, supostamente, seria o material de divulgação da Motorola. Eu falei Edge X30 Pro, mas, na verdade, lá no Japão, no Japão, na China, desculpa, não é utilizado o nome Edge, tá? Então, seria Moto X30, que é o Edge 30 Pro nacional, certo? E o Moto X30 Pro, o que talvez venha a ser o Moto Edge X30, Motorola Edge 30 Ultra, certo? Então, lá na China não utilizam o nome Edge, certo? Então, vamos lá, galera. Por essas fotos aqui, o que dá pra perceber na foto que tá aqui em cima de mim, é o seguinte, a tela é curva. Então, desde o Edge original, que tinha o Edge Snapdragon 765G, o Edge Plus, tá? Que era o 865, foi o primeiro aparelho com 5G lançado aqui no Brasil, tá? A Motorola trazia as câmeras de 108 megapixel, no caso, tal. Então, foi o primeiro aparelho da Motorola a utilizar a câmera de 108 megapixels. Som estéreo, um aparelho extremamente bonito, muito legal, e que quando chegou aqui, chegou por um preço bem salgado, tá? Mas, beleza. Nessa época, a Motorola apostou na tela Edge. Então, muita gente falou, ah, é Edge por causa da tela, tal. Porém, quando a linha Edge 20 foi lançada, tanto o Edge 20 Lite, quanto o Edge 20, quanto o Edge 20 Pro, nenhum deles tinha a tela Edge. E perderam uma característica muito importante, que foi o som estéreo, que deixou muita gente desapontado, certo? Aí, quando veio a linha Edge 30, o primeiro com o lançamento do Edge 30 Pro, já também não tínhamos a tela Edge, a traseira dele é mais curvadinha, né, tal. Veio o Edge 30, o modelo fininho, né, o smartphone 5G mais fino do mundo, e também nada de tela Edge. Então, o que pode acontecer agora aqui, com o lançamento do Moto X30 Pro, certo? Se essa imagem aqui em cima, aqui da minha cabeça, tiver correta, a Motorola tá apostando de novo na tela Edge. E o que a gente espera é que se mantenha o som estéreo, certo? Não faz sentido os outros dois aparelhos da linha terem o som estéreo, e o mais novo flagship deles aí não ter, certo? Então, o design tá bem interessante, e vamos debater um pouquinho sobre essas specs aí que estão circulando pela internet. Bom, galera, temos duas coisas que chamam, assim, bastante atenção, certo? Já nesse aparelho. Primeiro que vai ser o primeiro dispositivo da Motorola a utilizar o Snapdragon 8 Plus G1, certo? E por todos os testes que estão rolando aí, né, desse chipset em outros aparelhos aí da concorrência, todo mundo que pegou esse chipset tá falando muito bem. Por ele aquecer menos do que o 8 G1, ter uma eficiência energética melhor, tá? Então, pô, aquece menos, bateria dura mais, você ter um desempenho que é 15% superior, até em alguns casos, né, pra CPU e GPU, e 30% até de mais economia de energia. Então, isso por si só já vale a compra desse produto aí, por esse chipset, certo? E o outro ponto que chama muita atenção é que vai ser também um dos primeiros aparelhos, se não o primeiro aparelho do mercado, que vai ser lançado com uma câmera de 200... 200 megapixels, beleza? É megapixel pra chuchu. Então, você tira uma foto em 200 megapixels e já faz um banner pra um prédio, tá tudo certo. Beleza? Então, esses são os dois pontos, mas vamos falar um pouquinho sobre o restante das specs aqui. Pessoal, é o seguinte, tá sendo rumorado aí também que ele vai ter 12 GB de RAM, certo? E 256 de armazenamento. Nenhuma surpresa, a Motorola começou com essa configuração no Moto G100. Depois, o Edge 20 Pro também acompanhou. O Moto G200 perdeu 12, né? Mas o Edge 30 Pro tem os 12, 256, certo? Aí, também, Android 12 de fábrica, certo? Já que o 13 ainda não está na sua versão final, então, justo que venha com o Android 12. Vamos ter uma tela de 6.7 polegadas, tá? Então, basicamente, vai ser o mesmo tamanho de tela do Edge 30 Pro. AMOLED, Full HD+, e também com 144 Hz de refresh rate. Vamos ver quanto vai ser a taxa de amostragem de toque. Isso a gente não sabe. Além do sensor principal de 200, vamos ter a ultrawide de 50, que eu espero que venha otimizada como a do Edge 30 veio, e não a do Edge 30 Pro, porque até hoje o Edge 30 Pro não grava um 4K30 na ultrawide e o Edge 30 grava. Então, é muito, muito chato você ter um aparelho, teoricamente, melhor, tá? Que o Edge 30 Pro é melhor do que o Edge 30, mas você ter esse gap na ultrawide, tá? Uma pena, uma pena mesmo. Então, eu espero que venha já com uma ultrawide bem interessante. E o terceiro sensor, ao invés daquela câmera de profundidade de 2 megapixels, seria uma câmera de 12 megapixels, que seria uma telephoto, tá? Então, você teria zoom ótico no Edge 30 Ultra, no Moto X... Meu Deus, Moto X 30 Pro, certo? E a câmera frontal seria de 60 megapixels, que, creio eu, seria a mesma câmera frontal do Moto X 30, né? Ou do nosso Edge 30 Pro, beleza? E aí tá falando que a bateria teria um... um downgrade, vamos colocar dessa forma, que enquanto nós temos 5.000 mAh no Moto X 30, que é o nosso Edge 30 Pro aqui, lá na China ele foi lançado com 5.000. A versão nacional, como veio com carregamento por indução, ele veio com 4.800 mAh. Então, agora o que tá sendo falado aqui é que talvez a bateria caia pra 4.500. Então, eu creio que, por esse tamanho do dispositivo, certo? Pode ser que a Motorola acabe trazendo universalmente o carregamento por indução. E o principal agora, o carregador que passaria de 68 watts do que temos no Moto X 30 ou no Edge 30 Pro pra 125 watts. Beleza? Então, a última coisa que está sendo rumorado é que o preço desse dispositivo seria 900 euros, certo? Não fazem nenhum tipo de menção à IP68, o que seria muito bacana ver a Motorola trazendo de forma oficial nos seus dispositivos, já que vários concorrentes, como Apple, Samsung, Huawei, por mais que Huawei, com todos esses problemas com os Estados Unidos, ela traz... Então, a Asus, por exemplo, que está trazendo também desde o Zenfone 8 e o Zenfone 9 agora com o IP68. Então, seria uma coisa muito bacana da gente ver presente aí nesse novo lançamento da Motorola. O que vocês esperam desse evento aí? Beleza? Deixa aqui nos comentários aqui pra gente continuar essa conversa, certo? Então, assim que terminar o evento, na terça-feira, eu vou fazer o máximo possível aqui pra já conseguir soltar um vídeo pra vocês explicando certinho todas as novidades. Beleza, pessoal? Então, se você chegou até aqui, se você curte Motorola, poxa, não esquece de deixar aquele like que ajuda demais. Se inscreve aqui embaixo, certo? Porque, poxa, o canalzinho está crescendo, está crescendo e a ajuda de vocês é fundamental. Beleza, pessoal? Então, um ótimo restinho de domingo pra vocês e até os próximos vídeos. Fui! Tchau! Tchau! A CIDADE NO BRASIL